Vamos pegar então aqui Vamos fazer uma Uma análise Agora uma análise bem interessante Eu vou pegar e fazer Uma análise de Agora vou usar uma base de dados Real Que foi desenvolvida Que foi trabalhada na Universidade de Wisconsin De câncer de seio Isso é super Real E é muito utilizado na área médica Deixa eu parar esse aqui Onde é que eu estou Vamos aqui Deixa eu dar 300 aqui Para vocês verem Aqui está o Esse aqui é o site É o site lá Da UCI No caso aqui, no caso Esse é um repositório da Universidade da Califórnia Da Universidade da Califórnia E esse A UCI Ela tem um monte de datasets De inteligência artificial De machine learning Muita coisa Tá E basicamente O que a gente vai usar então É esse conhecido como Diagnostic Wisconsin Breast Cancer Database Tá Então aí você tem aqui as informações É importante aqui que ele Então São atributos reais Ele é usado para classificação Não está faltando nenhum valor Ele tem 32 atributos Nós vamos ver o que é isso 569 instâncias Quer dizer Eu tenho 569 samples Instâncias Uns falam instâncias Outros falam samples Você usa Cada linha Do teu dataset Então eu tenho 369 instâncias Vê que não são muitos Eu não tenho tantas Tanta informação Para a imagem Isso é fatal Mas aqui a gente vai fazer diferente Nós vamos fazer um pré-processamento Eu não vou trabalhar com imagem aqui Tá É Legal Tá É Bom Aqui o número de vídeos não interessa Mais de um milhão e quinhentos E aí em geral aqui Eu tenho os papers Quando fizeram E etc Algumas coisas importantes Então eu tenho os atributos Quando eu olho os datasets O dataset tem O primeiro valor Que eu vou ter no dataset É um ID Um ID number Referente ao paciente Que não me interessa Não me interessa isso E em geral Isso também é Não diz nada Ele está modificado Você nunca sabe quem é Para não saber quem é a pessoa O diagnóstico Eu tenho dois diagnósticos Se aquele câncer é maligno ou benigno Então M ou B Maligno ou benigno É a segunda Na Segunda coluna Aí eu tenho 10 features reais Então os caras foram lá Pegaram as células Os cientistas pegaram as células Mediram qual raio O raio Fizeram a extração da amostra Com o microscópio Viram o tamanho das células Anotaram Viram qual a textura Quer dizer A textura Vem qual é a variação A variação de bordas E etc O perímetro Quer dizer O tamanho da célula A área O smoothness Com a gravidade Simetria São características Que os Fisiologistas lá Pegaram das células E analisaram Célula por célula E tiraram esses valores Esses 10 valores importantes Aí eles fizeram Uma coisa interessante Eles pegaram Cada um dos valores Calcularam A média O desvio padrão E aí pegaram De cada classe Dessa daí Os três piores Os piores valores E criaram Outros valores Então na verdade Esses 10 features Viraram 30 features Quer dizer É o que a gente chama De feature engineering De um valor menor Inicial Eles aumentaram Nós vamos fazer muito isso Em outros casos Por exemplo Quando nós Trabalharmos com Com acelerômetros Nós vamos pegar Uma série de tempo De variação De três eixos X, Y, Z E vamos por exemplo Fazer o FFT Jogar pro domínio Da frequência E calcular as frequências De cada um desses sinais Então eu posso pegar Amplitude Faço uma janela Pego aquele sinal De uma janela Pego amplitude Aí eu pego Frequências Entendeu Faço multiplicação Disco aqui Eu começo Eu extraio Alguma De uma mesma De um mesmo valor Eu extraio mais valores Eu aumento O número de features Que eu estou utilizando Pra Pra No meu projeto Tá bom Então legal Então voltando aqui Então Então Em geral Você Quando você vai baixar Uma base de dados É importante você ver Como é que você vai baixar Da onde Quais são as características Então Ok Então vamos lá Conectar Conectando Beleza Mesma coisa Já pus o Ciborna aqui Que a gente vai usar Pra 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 matriz lá Então o dataset Tá aqui Número de instâncias Pessoal Essa é uma característica Que eu sempre gosto De fazer Quando eu trabalho Com notebook Quando eu crio O notebook Eu começo Colocando as bibliotecas Que eu vou trazer Aí Da onde vem Meu dataset As características Do dataset Porque eu sempre Isso já vai Já vai Me Deixando direitinho Quando eu tô trabalhando Então aqui Eu tenho meus 10 features Aqui Etc Etc Aqui eu fiz um desenho Pra ficar mais fácil Pra vocês verem Né Não sei se eu posso apagar Isso aqui Ok Ó Então qual que é a ideia Pessoal Eu peguei As imagens Daqui as células Né Peguei as células Aqui O cara foi lá Pegou as células Aí eles Foram tirados Aqueles 10 features Aqui Aí a gente fez Uma coisa que a gente chama De feature engineering Que foi então Te pegar Os 10 médias Os 10 Desir padrão Os 10 piores Ou larges Que eles chamam Criar esses 30 features Aí ele veio Pra cada célula Os cientistas Foram lá Ah Essas células Que tem essas 10 características Matematicamente Ele virou 30 Essa é uma célula Maligna Então ele veio aqui O Y Que é o meu target M Maligno Essa outra célula Com essas 30 características É benigno Essa é benigno E aí São as entradas Do meu modelo Pra mim treinar Tá bom Então é assim Isso é muito importante Esse pré-processamento Olha só Eu saí da imagem Irvine O nome É aquele Exatamente É exatamente Quando você vem aqui Você vem aqui Tá vendo Data folder Né Quando Se eu clicar aqui No data folder Tá Então eu tenho aqui O WDBC data Aqui Tá certo Se eu clico aqui Se eu ver aqui Eu venho aqui Copy link Link address Né Vou botar aqui Texto Tá Olha lá Tá vendo Aí eu fui lá Peguei esse valor aqui Peguei exatamente O que Se eu clicar ali abaixo Peguei esse valor Esse Exatamente A mesma coisa Que tá ali Tá certo Peguei esse troço aqui E escrevi aqui Isso aqui é o URL Igual Tá vendo Exatamente Aquele valor lá E aí eu fui lá E peguei Fui olhar lá E vi qual que era O Na verdade Do lado Tem um Que é os dados ali Ele tem um Um arquivinho Aí eu fui lá Abri ele Olhei Ele conta As informações Etc Aí eu vim aqui Escrevi ID Diagnósticos Rádio Fiz na raça Isso aqui Pra mim não ficar Mais ou menos O que a gente fez Lá com o Cifar 10 Porque senão É ruim Porque você nunca sabe O que tá fazendo Bom Aí olha só PD Usei aqui Pandas Olha lá PD Read CSV Porque na verdade Eu abaixei Tinha visto que isso aí Ele tá separado Os dados por vírgula Quando você abaixa Você vê O meu URL lá E o name São labels Olha lá Opa Dá erro Não cliquei aqui Desculpa Defini o URL E defini o labels Pessoal Eu tô fazendo isso agora Eu tô trazendo Agora Nesse minuto Eu tô indo lá Por sorte O site tá no ar Peguei o site E vim Na prática Você pode baixar Pra tua máquina E trabalhar Acabei de baixar Isso aqui Ele tem 569 linhas Por 32 colunas Vamos ver a cara dele aqui Olha lá Eu tenho um ID Olha lá O diagnóstico O raio Textura Tá vendo Olha lá Os 30 Os 33 valores aqui Os 32 valores São esses 30 daqui Mais esses dois aqui Então Posso vir aqui Trazer DF Info Beleza Eu tenho 569 entradas O ID É um valor Inteiro Esse número Esse número aqui Que não interessa pra nada O segundo É o diagnóstico Objeto Pelo texto Lá eu vi Que era M E Como é? Maligna M e B E o resto São valores floats Desses valores aqui Não sei o que é Que são coisas High Perímetro Etc Etc Primeira coisa Eu vou deletar O meu ID Tá bom Deletei o ID Porque não me interessa Quem é essa pessoa Só pra gente confirmar aqui Mandei fazer um red dos dois Beleza Olha lá Então agora eu tenho A primeira coluna Tá o meu diagnóstico Super importante Então ficou O meu Y Vai ser a primeira Primeira coluna Primeira coluna Vai ser o Y Que é o meu Target Nós vamos poder Já vamos pensando Como é que eu tenho Como é que é o meu modelo É o que eu vou ter que descobrir É esse cara aí E os outros Trinta colunas Eu tinha trinta e duas Se eu fizer agora aqui DF DF.shape Ele vai me dizer Ele vai me dizer Que isso aqui é 579 por 31 Porque agora Eu tenho a primeira A primeira coluna Zero É a coluna Do meu diagnóstico E as outras Trinta colunas São os meus dados São os meus features Que eu vou usar Esses features Pra ser treinado Esses features numéricos Tá bom Isso aqui é legal Pessoal Lembra do DF Describe Eu posso olhar aqui Pus T aqui Porque se eu não ponho T aqui O describe normal Ela fica assim Quer ver? Então eu tenho aqui Mas como eu tenho Muita coluna aqui Fica meio estranho Então eu gosto De fazer assim Se você tem muita Se você tem muita Muita coluna Fica mais legal assim Certo? Porque aqui eu tenho O número A média O desvio padrão O valor mínimo 25, 50, 75 E o valor máximo Né? Tá vendo? E aí Você poderia dar uma olhada geral Por exemplo Aqui a área Então eu vejo Ah, tá bom A área da minha célula Então ela varia De 143 milímetros Até Puxa Tem aqui 2 mil 2 centímetros 2.5 centímetros Então são O tamanho Da área Do perímetro Textura Etc Etc Exatamente Não sei exatamente E aqui estão todos eles Legal Vamos dar uma olhada aqui Eu faço o value comptes Eu tenho 357 São benignos E 212 São malignos Não tá tão balanceado Eu podia Cortar O Menos B Ou Multiplicar Alguns malignos Mas aí Nesse caso específico O TensorFlow Consegue Manusear Tá? Então eu vou Prefiro não Não mexer Deixa ele assim Apesar de não estar 100% Não estar balanceado Exatamente igual Mas é melhor Como eu não tenho Tanta imagem Eu não vou cortar Como em alguns casos A gente Você tem muita coisa A gente Corta Porque não tem problema Tá? Olha só Posso desenhar isso aqui Se eu quiser fazer um Simplesmente fiz aqui Um counter plot Que eu fiz pra ficar bonitinho Quantas Que isso é importante Pra mim ver Então exatamente Essa variação Entre as classes Que eu tenho A M e a B Mas aqui já dava Porque são duas O value counts Eu já faço aqui Já consigo ver Bom Uma coisa importante Eu tô com M E tô com B Eu tenho que converter Isso pra número Lembra? Então o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou pegar E vou criar Uma Vou pegar A minha coluna Diagnóstico E vou usar Um map E esse map Eu vou mapear E ela vou dizer Olha Eu quero que Tem várias maneiras De fazer isso Essa é uma maneira Uma das maneiras Eu vou pegar Ele vai Correr Essa linha De Python Vai correr Toda a planilha Toda a coluna Do diagnóstico O DF Diagnóstico Aqui Que são As 566 Linhas E aonde ele Encontrar M Ele substitui Por 1 E aonde ele Encontrar B Ele substitui Por 0 Beleza Fiz aqui Se a gente fizer O value counts Olha lá 357 zeros 212 uns Exatamente igual Que a gente tinha Aqui em cima Beleza Beleza Então já converti Para 1 e 0 Que é Para 1 e 0 A saída Que eu vou precisar Para trabalhar No meu modelo Tá bom Pessoal Tem Você podia fazer Um monte de análise Só para mostrar Eu fiz uma aqui Eu fiz o seguinte Eu peguei A coluna Diagnósticos Aqui Tá certo Que é Tirei o diagnóstico Aqui na verdade Fiz em relação Para ver A relação Entre os Entre os A correlação Entre os valores Na prática Um médico Aqui vai ser importante Ele vê o raio Tá vendo O raio Dos piores casos De raio Ele tem uma alta Correlação No caso Como a gente fez Aqui Ele tá dando Correlação Com o valor 1 Que é Tem câncer Então a gente Conseguiria ver Quais são os features Que são mais importantes Para o câncer Tem outras maneiras Que tem No nosso caso Não é importante Porque eu quero Que o meu modelo É que vai diferenciar Nesse caso específico Era mais para você Conhecer os dados Só deixei para ter um exemplo Tá Bom Pessoal O que eu vou fazer aqui Vou criar o meu x E vou criar o meu y O x São O meu O meu conjunto De dados De treinamento Os features De entrada Do modelo E o y É o meu label De saída Lembra Os anteriores O tensorflow Agora nós estamos Fazendo na raça Eu estou pegando Um dado na raça Esse procedimento Eu preciso Serve para qualquer modelo Para qualquer base De dados Que vocês vão fazer Eu vim aqui Eu vou pegar o x Vou fazer Vou drop Diagnósticos Diagnoses Quer dizer Pegar os valores Vou pegar toda a tabela E estou falando Tira a coluna Diagnóstico fora Joga ela fora Poft Tá certo E o y O que vai ser Vai ser Exatamente os valores Da coluna Diagnóstico Então olha aqui Zerei aqui Olha só Fiquei Com um x Vou pegar aqui Se eu fizer x aqui Se eu olhar o x Olha lá Olha lá Ele tem um array Com todos os valores Menos o valor Da primeira coluna E se eu for olhar O y Eu estou usando x maiúsculo E estou usando y minúsculo Se eu usar o y Olha lá 11 zeros Certo? 1 0 0 1 0 Certo? Que são Maligno beligno Tá ok? Legal Pessoal Próximo passo Então agora o que eu tenho Tenho x Que são todos os meus features De entrada Que eu vou entrar no modelo Eu entro com esses caras no modelo Né? E digo Esse Esse conjuntão de dados Esses 30 Esses 30 valores aqui Eles correspondem a um y igual a 1 Esses 30 valores correspondem a um y igual a 0 É isso que nós vamos fazer Esse é o treinamento Né? Pra cada um dos 500 e tan Eu vou usar essa função Do socket learn E já Ele vai Automaticamente Ele vai pegar os dados E vai quebrar esses dados Em Dados em Treinamento e teste Então eu falo Eu quero que Eu vou quebrar Eu vou pegar Eu entro com x Entro com y E vou mandar ele quebrar em 025 E estou botando aqui um random state O número que você quiser E aí Quando eu fizer isso aqui agora Ele simplesmente já quebrou Né? Se eu vier aqui agora Ó Se eu fizer isso aqui Ó Vou fazer isso aqui Xtrain Tentar quebrar Mas deixa ele quebra E é legal Ele deixa aleatório Esse cara Em vez de você fazer os slices da vida Deixa que ele faz pra gente Tá? Próximo passo Eu vou fazer um escalamento disso Tá? Posso fazer Como os dados Eu já tinha visto Eu tenho aqui Quando eu olho Por aqui você vai ver Que olha Esses dados aqui Esse aqui Esse aqui valia de O raio varia de 6 a 28 Esse de 19 a 39 Esse de 90 a 280 Esse aqui de 650 Perdão Daqui até aqui De 140 a 2.501 Quer dizer Eles estão todos variando Né? E lembra Igual da casa Tá? Então Eu preciso vir aqui Meu próximo passo aqui É Fazer o Scaling data Escalonar os dados Né? Eu vou fazer Eu vou fazer Por exemplo Que eu vou usar o MinMaximScaler Ele já faz automaticamente Isso também pra mim Detalhe importante O meu Olha só O meu Scaler Que é o valor Que eu vou usar Os mínimos e máximos Porque no fundo Ele subtrai Ele pega o valor Mínimo Subtrai Pra poder Zerar Jogar pra cima E depois ele divide Pelo valor máximo Pra fazer o escalonamento Eu vou Defino ele E aí quando eu faço Fit Eu uso O valor de treinamento Pra fazer Tá? E aí Né? Quando eu fizer aqui Né? Olha só O que eu tô fazendo aqui Eu tô pegando Os valores de treinamento Tô pegando O meu valor Xtrain E tô transformando Tô pegando O meu valor de teste E transformando Usando o Scaler Mas o Scaler Foi calculado Com o treinamento Então quando a gente fizer Quando eu olhar isso aqui Ó Treinamento Beleza 0 a 1 Mas quando eu olhar o teste Ele não tá de 0 a 1 E isso é importante Vocês lembram? Como nesse caso Eu tinha um monte de valor De treinamento Aí eu calculei médias Etc Etc A partir dos dados iniciais E tô treinando E tô treinando com esse mundo Eu não posso Pegar o teste Que eu vou usar depois E escalonar Com essas coisas Porque Quando eu chegar Com uma celulazinha Que eu medi Eu não tenho Um monte de célula Pra mim ver Média Desir padrão Não sei o que Ela é sozinha Então Eu no mínimo O que eu vou fazer Eu vou pegar Essa teste Que eu vou fazer depois Fazer inferência Qualquer coisa E vou rodar Vou usar o mesmo escalamento Que eu usei Nesse treinamento Entendeu? Eu não Por isso que eu Não mexo no teste A não ser casos específicos Que eu tava comentando No comecinho da aula Até com o Guilherme Que quando Diferente Se eu Eu tô entrando Com um certo valor Eu falo Não, eu vou olhar ele só Eu vou pegar Vou dividir o valor máximo dele Vou tirar a média dele Então beleza Não tem problema Mas aqui eu tenho dados Que são Eu tô usando médias Etc Então é complicado Então Então na dúvida Faz com o treinamento Tá bom? Beleza Então Peguei os dados Separei os dados Fiz o escalamento Né? É Aqui tá beleza Só pra gente Pra gente comparar aqui Ok Vou criar o modelo Pessoal Vamos lá Vamos criar o modelo Vai ser o modelo Nesse caso vai ser o modelo Eu tô usando o número, né? Número Não precisa usar convolução O valor numérico É 30 colunas só Podia até fazer Mas Um A, um D Mas Vou fazer direto Com uma dense Normal Pode até que vocês Virem fazer depois Pra ver se com Com uma convolução Um D Né? Porque é um 30 Talvez fique menorzinho Talvez fique Bom Pessoal Defini aqui Usei 30 neurônios Relu, relu E agora aqui É um e zero Então é um neurônio de saída E vou usar ativação sigmoide Antes eu usei 10 Eu usava Softmax Aqui eu usei uma Vou usar sigmoide Pra compilar Vou usar O loss Binary cross centric Binary aqui Porque é binário Zero ou um Vou usar o Adam Modelo normal Defini o modelo Né? A joia Aqui ó Detalhe Eu fiz Você falou Mas o que você fez estranho? Eu fiz uma função Tá? Por quê? Porque como eu vou depois Fazer algumas mudanças Eu só chamo a funçãozinha Que é o meu modelo Só pra não ficar Pondo toda de novo Então defini aqui ó Entrei com o valor shape Aqui E saí com o modelo Então agora eu faço Model igual a Creating Model Que é essa função Mesma coisa Tá? E o O input shape Eu já tinha feito aqui Se eu não fizer dar erro Né? Ó O input shape Na verdade ó O input shape Pra te lembrar né? Quando eu faço Quando eu faço X shape Lembra? Eu faço X shape aqui ó Ele me dá 5, 6, 9, 30 Quando eu tô fazendo O 1 aqui Ele tá pegando Ele tá pegando O valor 30 Tá? Então beleza Então Por isso que eu Quando eu fiz isso aqui O input shape É igual a 30 Podia vir aqui E escrever 30 Aqui também funciona Né? O que que ele deu erro aqui? Sequência Não está definida Claro Aqui Desculpa Esqueci aqui Ó Daqui Carregou Aqui em geral Eu ponho lá em cima Né? Aqui eu deixei na Na sequência Pra vocês verem Pra Então tá aqui O sequência Beleza Entrei com o meu shape 30 15 1 Beleza Número de parâmetros Vamos treinar Nenhuma novidade Olha Aqui ou eu faço o split Ou eu uso o teste Como eu tenho poucos dados Eu resolvi fazer com o teste Que eu falei pra vocês Que é mais porque Eu tô interessado em ver Estudar o modelo Não fazer um modelo final Funcional Tá? Mas Critério de vocês Chutei 600 épocas aqui Né? Vamos lá E tá indo Calculando Tá indo Tá indo Tá indo super bem Mais um pouquinho Tá acabando Só pra ir 500 600 Tá indo super bem Ó O acúris chegou em 1 O acúris de treinamento Chegou em 1 Né? E o meu Acúris aqui 0,95 Né? Vamos ver o jeitão aqui O jeitão da curva Aqui fiz também Fiz uma funçãozinha Tá? Pra não ficar Depois Pra eu chamar ela Depois Peguei o loss Olha o que tá acontecendo Aqui ó Olha só O loss Podia fazer com A curva O que faz Pessoal Olha o que tá acontecendo Ele tá subindo Perceberam? Ele vinha descendo E começou a subir E começou a subir Você fala Putz Ou seja Um loss Que era pequeno Esse O de treinamento Continuou caindo E esse daqui Não só Ficou parado 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 E de repente Começou A subir Quer dizer Começou a ficar pior O loss Quanto maior O maior É mais perda A perda Aqui tá caindo E a perda Aqui começou a subir Começou a abrir a boca Começou a abrir a boca Aqui Então obviamente Esse modelo Tô overfitting A primeira coisa Que eu posso fazer É fazer o early stopping O que que é? Poxa Eu podia Se ele parar antes Aqui ó Se ele parasse Antes aqui Esse negócio Deveria melhorar um pouco Não aconteceu o overfitting Tá? Então eu posso vir aqui ó Definir um early stopping Ó Chamo Eu chamo esse early stopping aqui Early stopping igual Early stopping Monitor Eu quero Eu digo Eu quero fazer Monitorar A val loss A perda de validação Então eu tô fazendo Um early stopping Olhando A validação Porque eu não quero Que ela suba E aí eu faço o seguinte ó Paciência 25 Quer dizer Ou seja Se ela começar a subir Como eu tô fazendo São 600 Se passou 25 E ela continua subindo Para por ali E vamos deixar por ali Tá bom? Pessoal De novo Olha lá Model igual create model Tá? Chamei de novo Pra não ter que Colocar de novo Olha lá Agora eu fiz aqui ó Callback igual early stop A única coisa que eu fiz Eu mandei colocar aqui E vamos vir rodar Deveria Deveria parar antes Vamos ver Ah já parou Com 118 Ele parou Ó Ó Vamos chamar o gráfico lá Olha lá Que tal Perceberam? Aqui ó Porque ele viu que ele Começou a vir aqui Tá? E a minha Olha meu Ó meu Val a cor 0,97 Quanto que tinha andado o outro lá? Acho que tinha andado menos né? 0,95 Perceberam? Quer dizer Aqui ele começou a subir Ele começou a dar overfitting Aqui A gente falou Opa Eu tenho uma diferença Que é normal Você vai ter uma diferença Mas eu fiz ele parar Porque aqui ele ia começar a fazer subir Então a gente mandou ele parar Bacana Treinei menos Olha só Não mudei o modelo É o mesmo modelo Treinei menos E ele ficou mais legal Mas eu ainda tá Ainda tem um pouco de overfitting aqui Mas Mas tá legal Ele não pegou aqui né? Bacana Né? Próximo passo Que eu posso fazer É tentar colocar os dropouts Agora eu vou mudar o modelo Simplesmente eu faço aqui ó Model Dropout igual Tô pegando Aquela linha Do meu dance E tô dizendo Olha A cada passada Apaga metade dos neurônios Vai fazer isso Metade Talvez esteja um pouco grande Mas se eu for fazer metade Depois a gente muda Se for o caso Apaga metade Apaga metade Tá? Então Defini isso aí Vamos definir aliás Vamos definir Ok? Beleza Criei o modelo Ok? Criei o modelo Modelo igualzinho 30, 30, 15, 15, 11 Mesmo os parâmetros Né? Pessoal Manter o early stop Pra ver E vamos executar Esse troço aí Vamos lá Como eu tenho o early stop Eu posso botar 5 mil Né? As minhas épocas Parou em 135 Olha só Quanto que deu aqui? 0,98 Melhorou um pouquinho Né? Melhorou um pouquinho E eles praticamente Ficaram juntos aqui Praticamente não deu o refit Né? Então aparentemente O modelo O modelo ficou Ficou bem legal Né? Vamos lá Ó Então o meu modelo Quando eu tô Percebe? 0,98 Aqui Mas olha Esse 0,98 É esse 0,98 Aqui Por quê? Porque eu usei Os valores de teste Já Pra validar Eu poderia ter feito Aquele 0,1 E separar um pouco Vocês podem fazer aí Como exercício Aí daria um pouquinho Menor isso aqui Quer dizer Talvez Talvez não Talvez ele Ficou legal É Então vamos ver aqui Eu tenho lá os Model predict Agora Vou colocar aqui Se eu pegar os 10 primeiros casos Só pra gente ver Tá aqui A previsão Olha lá 0, Os testes Devia ser 0,001 0,001 Então o primeiro deu Um valor pequenininho Perto do 0 Valor pequeno Valor pequeno Olha Esse aqui deu 0,99 1 Tá vendo? Ó O quarto valor é 1 Né? Esse valor é 1 Deu 1 Depois Eu tenho 3 zeros Eu tenho 3 zeros Tá beleza Ó Outro 1 Outro 1 aqui, né? E mais 2 zeros Beleza Então acho que pra Aí pra não ficar esse numerão Eu faço o seguinte Lá eu usei o NP Max Porque era Porque era muito aqui O que eu faço o seguinte Olha Se é maior que 0,5 Ele dá Ele Agora aqui Ele vai dar Trus e falsos Né? Falso, falso, falso True, falso, falso Que na verdade é 0 e 1 Né? Mesma coisa Né? Pessoal Aí agora Já que isso aqui passou a ser bonitinho 0s e 1s Eu posso Eu posso vir aqui Ó Isso Obrigado Legal É Tá, ó lá É que Eu botei Eu não tinha feito cena Mas eu botei no gato do cachorro lá Eu lembro que a gente botou o target names Aqui fica legal Porque aí ficou O benigno e o maligno Olha que bacana Né? Aqui tá Inclusive, ó Eu tô um pouquinho O meu O meu O meu O meu acúris total Deu 0,98 Né? Mas olha aqui Olha aqui Eu tenho benigno e maligno A precisão minha Ela é maior pro benigno do que aqui Né? Lembra? E o recall Então iguais E o f1 Então é diferente Aqui tá muito próximo Mas é aquela história Lembra? O precision O precision tem a ver com Com o número real de positivos Dividido pelo número total Que ele diz que é positivo Independente dos falsos positivos Né? E aqui seria dos casos reais Né? Mas tá aqui, né? Legal Aí eu Confundi o matrix Vou fazer bonitinho esse born aqui Olha que bacana Né? Então que são os valores reais Olha Ficou um modelo Ficou um modelo bem Bem bacana, né? Eu acho que ficou realmente Um modelo legal Deixa eu dar um 8.6 Aqui Olha lá Aqui você vê que o modelo realmente Quer dizer Eu tinha Eu tinha aqui Olha aqui Eu tinha 55 casos De câncer E o modelo nosso pegou 54 dos 55 Ele errou Ele errou um Né? Ele errou um Né? E aqui ele errou dois Nesse caso até é melhor Eu tive dois casos Que a pessoa não tinha câncer Tá vendo? Aqui ó Não tinha câncer E o modelo disse que ela tinha câncer É preferível Em dois casos O nosso modelo dizer Que teve câncer E não tinha Mas E aqui eu disse que não tinha câncer E a pessoa tinha câncer Né? Um caso Então se você olha Errou dois aqui Errou um aqui Mas esse modelo Pra mim tá bem Se você mudar Ah chegou aqui Deu zero aqui Dois aqui Tá mal Porque esse modelo tá melhor Perceberam? Né? É Pessoal Então isso aqui Só pra lembrar então A importância de você ter aqui O Todo o pré-processamento Dessa coisa Tá bom? Então Tchau Tchau